A lá bichona chegando Fala aí pessoal Estamos aqui hoje com uma C10 1976 Eu diria que esse carro aqui é único Eu nunca vi Uma C10 Nesse estado aqui E nesse estilo Estilo ratona, só dona vermelha Cooper cobra tudo zero, as quatro As calotas E a pintura eu não vou contar Mas tem segredo aí No documento consta como fantasia Dá uma olhada nas calotas Os pneus O alinhamento do carro Ela foi basicamente lixada Invernizada Tem uma receitinha aí Que está por trás Para ela ter dado esse aspecto nela Por isso que eu falo que ela é única Eu nunca vi uma C10 Dessa rodando aí E a combinação ficou muito legal Das rodas vermelhas Com a letra atrás Motor seis cilindros Original 261 Vou mostrar depois para vocês Caçamba original Esse carro não teve restauro Foi lixado Invernizado E esse fundo que tem É da cor que era original E é um carro Sem podre Não tem nada 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 Nenhum ponto de podre Saída de escapamento Também Vou dar uma frisada aqui O ronco dela Depois eu vou pedir para o Clayton Aqui é o proprietário dela Ligar para a gente Esse carro está à venda Para quem tiver interesse Entre em contato Eu vou deixar o telefone do Clayton Na descrição Tá ok Para pedir mais informações Para vocês O friso do para-briso O retrovisor Dá uma olhada Nos detalhes Nós vamos entrar nela Para dar uma olhada O carro realmente É único Agora o ronco dela Que eu falo Que é realmente incrível Vou abrir aqui Para vocês olharem dentro Eu vou pedir para o Clayton Dar uma ligadinha Você liga lá para o nosso Clayton Para a gente ouvir o barulho do carro Câmbio na mão Né pessoal Que meu Para quem tem caminhoneta Sabe que é E engata perfeitamente Dá uma aceleradinha Depois do Clayton Olha o ronco pessoal Vamos abrir o capô Clayton Vamos mostrar o motor Linda, linda, linda Linda essa 10 Parte de cromado As rodas A combinação do carro Realmente É único Eu falo que O Clayton é um rapaz Muito cuidadoso O carro está sempre Muito encerado De lata Motor originalzão Seizão O filtro Legal É original Gêmeo Como vocês podem ver aqui Olha o barulho do motor Justinho Motorizão original 261 Essas marcas aqui São todos Eu falo que são Tipo Sai original do carro Se você olhar O Clayton tem todos aí A caminhoneta A caminhoneta realmente Assim É única A pintura dela Eu acho muito diferenciada Estilo ratona Hat look O pessoal costuma dizer Pessoal Quem tiver interesse Por favor Entra em contato Tá Para mais informações Valor Eu vou deixar No descritivo Mas qualquer dúvida Também é só Entra em contato Tá ok Um abraço Tchau 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 Tchau